Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui de hoje, e no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo ao canal Bart Shorts Que é o vídeo, vídeos engraçados 2023, tente não rir, você vai dar muitas risadas com esse vídeo Só lembrando que o link do vídeo original tá aqui na descrição, que é do canal Bart Shorts Então, simbora pro vídeo galera Chama o boi, chama o boi Papai 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 é o boi Rastou o moleque, leva embora Ó cara, foi uma proteção ali de litro Camisinha de litro de garrafa pet, só pode Boleiro do Vasco, vamos ver Já caiu, já pulou Fale pra gente aí como é que você tá sentindo Tô me sentindo muito, assim magoada Perdi o marido, o marido só deixou dívida A fazenda ele não deixou, os gado se foi Só ficou o gado que é porra Será que é verdade isso aí, será que é sério? Acho que não né Vai chupar um limão Sem fazer cara fio né Não ria não Ai ai, se riva pro inferno Desejaria ter um homem igual a mim Amoroso, carinhoso, celoso, limpo, cheiroso, bonito e gostoso Quero parabenizarmos uma pessoa subjetivamente qualificado Uma pessoa mediocrático Uma pessoa retombante Pessoa cabriocárica São pessoas que riram de nada E hoje não tem povo nenhum também Essa risada é cabulosa Tchau Tchau O que? O que você vai falar? Você assiste a CT? Bacana, então agora você vai responder pra ti O que é que você gosta de ser criança Você vai começar assim Eu gosto de ser criança Porque tá, tá, tá Você vai explicar Tá bom? Porque eu não quis ter criança Porque vai tá, tá Querido casal Eu acho que eu já falei do mar. Marva nova. O tratamento quadro enrola mesmo, hein? Meu Deus, hein? O que foi? Nada, pelo amor de Deus. O que aconteceu? Homem não abre mais a porta do carro, né? Tá de mil e trito. A mitad já mitou já. Ó, cowboy. Rapaz. Olha o tamanho do balde que o cara pegou. Você é louco. Galera, estou reagindo aqui, rindo com vocês, hein? Ó, no grau. Olha. Pialo, na certa. E morreu. Foi fazer bonito, né? Nós bota e some, então. Vou te botar com a dança. Rapaz. Nós bota e some. Imagina o gerente vendo isso aí. O que vai acontecer? Manja, manja. Rodinha, vou não cair. Que isso? Isso não vai aprender nunca a dar de moto, né? Vai desgraça dessa. Olha lá. A viatura, gente. Amém. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Esse é ruim, hein? Não, 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 não. Não é possível isso. O meu sinal está muito fraco aqui, mas eu vi que tem Wi-Fi, né? Eu achei a rede aqui. É. Chinilândia. Oi, a senha? É... É o Kelm? O X-Minusca. Tudo junto. Não, cara. Não, não, não. Não, não, não. Tô invisível. Desliga o freio motor. Tô invisível, tô invisível. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. A PRF passou ali já, ó. Larga de problema hoje, viu, polícia? Que hoje tô indo pra casa. Tu larga de problema. Tô devagarzinho, dando uma olhada, ver se tá tudo certo. O entregador, né? Trabalhando. Vamos embora, com a fé de Jesus. Polícia dança aí, se tu for aprovado, tu ganha tua morte de volta. Polícia dança pro cara. Não sou mesmo. Eles ganham uma morte de volta, hein? Caralho, que merda, meu irmão. Que bosta, né? Calma aí, vai tentar ajudar. Vai dar cagada, vai dar merda, quer ver? Pronto. Quebrou o vidro no meio. O que que esse cara vai fazer? Já avisei que vai dar merda isso. Merda, de boa. Ah, o outro vai sendo na cadeira, hein? Os caras, os caras fazem de proposta, só pode. O quanto tava solto. Esse cara é azarado, hein? Olha lá, levando o pé já. Será que vai mostrar o que cai na cabeça dele? Vamo ver. Não mostrou. Seus filhos são anjos. Vamo ver se é um anjo mesmo. Olha lá. Olha lá. Essa senhora reclamou que na casa dela tem goteira. É o que acontece quando chove. Pinga. Pinga em mim. É pra ver, velho. Eu acho que vai ver aí. Ele curtiu as fotos? Ele é de pó, dura pouco. Vamo ver. O menino tem o gosto? Já foi a cama. A última foi, pessoal. Olha, velho. Já dá uma raiva, né? Olha o tigre. Vai dar conta de pegar o patino. Tô aqui, otário. Que caramba que é isso aí? Uma abelhinha? Mosquito? Olha! Essa aí, a mulher ficou trancada. Os pardos de hora aí. Você virou mesmo na internet também. Foi até na Eliana, se não me engano. O que mais te chamou a atenção. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Se inscreva no canal e ative o sininho. É o próximo vídeo. Que bacana, hein, pessoal. Só vídeo engraçado aí pra você dar muita risada aí. E o link do vídeo original tá aqui na descrição. Pra você tá conhecendo o canal do Bart Shorts, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se inscreve no nosso canal aqui também. Deixe seu comentário. Pra você tá ajudando o crescimento do nosso canal. E ajudar a gente a bater a meta aí de 6 mil inscritos, galera. Falta um pouquinho aí pra gente bater essa meta, beleza? E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.